O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa Gaúcha para defender a privatização de estatais. Na galeria da casa, trabalhadores protestaram. A reportagem é de Guilherme Oliveira. A Constituição do Rio Grande do Sul dá ao governador a prerrogativa de se apresentar ao Parlamento no início do ano legislativo. Eduardo Leite, eleito após derrotar o ex-governador José Ivo Sartori no segundo turno, decidiu usar o espaço para pedir o fim do plebiscito previsto na Constituição do Estado para poder privatizar estatais. Apresentaremos nesta casa, ainda nesta semana, a proposta de emenda constitucional para retirada da exigência de plebiscitos para privatização de empresas estatais. Em primeiro lugar, cai a máscara do diálogo, do governador do diálogo, da escuta de todos, porque ele propõe, diante da crise que ele vem e pinta muito grave, ele propõe suprimir participação popular. Nas galerias da Assembleia Legislativa Gaúcha, dirigentes sindicais e trabalhadores das estatais que podem ser privatizadas protestavam. Nós entendemos que é uma obrigação de Estado, sim, garantir isso para a sociedade e nós entendemos que energia é para todo cidadão, independente do poder aquisitivo que ele tenha. Todos nós temos o direito de ter energia na nossa casa e esse setor estratégico é um setor de ponta que em todos os países, inclusive quem está tentando comprar aqui no Rio Grande do Sul, é um monopólio estatal chinês. Quer dizer, serve em outros países e não serve para o povo gaúcho, é isso que nós temos que frisar, nós só estamos pedindo que se obedeça e não se rasgue a Constituição do Rio Grande do Sul. Leite usou a tribuna logo após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. A aprovação depende, segundo o ministro, da capacidade do governo tucano de privatizar estatais, como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, e o Banrisul. A matemática do Paulo Guedes, a gente já sabe, ela é bem clara, é privatizar tudo. Eduardo Leite se elegeu comprometido com o Banrisul, o Banco dos Gaúchos, se elegeu comprometido com a Corsã. Disso a gente não vai abrir mão, desse compromisso de campanha, a não ser que ele venha a público, se diz dizer, o que eu não acredito. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.